Segunda semana de Rock in Rio e eu e o Vitor Fernando continuamos vivendo momentos incríveis por aqui, né? Pois é, e o festival segue promovendo grandes encontros no palco, encontros inesquecíveis, né não? E aqui na Rota 85 a gente encontra informações e registros de todos esses momentos mágicos. Pois é, então bora, bora conversar com a galera, entender qual é que é desses encontros de gerações, ritmos e tribos que estão rolando aqui no festival. Bora! A verdade é o seguinte, o Rock in Rio pra mim sempre foi acompanhar pelo Multishow e aí por conta da minha sobrinha, filha dela, ela falou vamos pro Rock in Rio esse ano, eu, bom, é agora ou nunca. E aí tá sendo agora, esse momento maravilhoso. Qual o momento inesquecível que eles já viveram aqui no Rock in Rio? Foi em 2017 que eu realizei o sonho de vir na grade. Antes meus pais não deixavam eu participar do Rock in Rio, aí o marido deu de presente pra mim. 30 anos depois eu vim pra cá, foi loucura, deu um monte de bolha no meu pé, mas eu fiquei na grade. Qual que é o ritmo que vocês vão aumentar o volume pra curtir juntos hoje? Ah, o Rock, mais pop, né? Eu gosto mais pop, mas hoje tem um dia que eu amo gerações, tem até samba. Tem IPB, que a gente ama, mas também tem esse Windy, né, esse rock alternativo. Ah, elas são tão rios. Gostamos demais. Mas assim, o funk, o toco funk, a gente vai aumentar o volume, vai dançar tudo que é possível. Aumenta o volume com tudo. E vocês, o que vocês acham disso, dessa mistura de ritmos, de gerações? Ah, é demais. Eu acho que ter a oportunidade de vir com a família toda, pertinho, com bandas top, é muito legal. Não tem idade, eu não tô vendo idade. Não, Rock in Rio, essa é a marca do Rock in Rio, o Encontro. De gerações, de tribos. E é aqui o Coke Studio, um ótimo lugar pra encontrar os amigos, fazer novas amizades também. Pois é, aqui a música não para e no Coke Studio é garantido o seu encontro com várias atrações musicais, né, Camila? Sim, bora encontrar a galera e ver como é que tá sendo a experiência aqui no Coke Studio. Pois bora-se, bora-se. Cara, é a melhor coisa do mundo, até porque tem Coca-Cola de graça, é a melhor coisa do mundo. Ah, coquinha não pode faltar, né, galera? Geladinha. Foi uma experiência maravilhosa em primeiro momento, só de estar aqui no Rock in Rio já é gratificante e dentro desse espaço é uma energia surreal. Novas experiências, além do show, é muito bom a gente encontrar gente nova. A magia é ele deixar a gente feliz e alegre, sendo a gente. Ah, é isso aí, um encontro com várias gerações, tribos e ritmos. Sim, é tudo. Eu acho que esse ponto de encontro, ele é favorável pra gente se encontrar, pra gente fazer novos amigos, pra gente curtir o espaço também. E nesse climinho aqui, eu acho que esse encontro de gerações, ritmos e tribos merece um brinde especial, é claro, com uma coquinha gelada. Sim, vida longa ao Rock in Rio e aos encontros mágicos que rolam por aqui. Yeah! Yeah! Sim, vida longa ao Rock in Rio e aos encontros mágicos que rolam por aqui.